Me falaram de um lugar De um lugar muito distante daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reinar onde o Todo Poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo eu irei cantar Quando eu passar os portões Celestiais Para sempre estarei Vem juntinho Vem ao lado Vem o rei Cantando o hino Hoje eu sei que este lugar Não se pode comparar Pois riqueza que não faltar E coroa até teremos Amém Cantaremos com os anjos Voaremos com o arcanjo Voaremos com o arcanjo Onde livre viveremos E pra sempre não iremos Santo, santo eu irei Cantaremos com o arcanjo Cantaremos com o arcanjo Com os anjos Para sempre estarei Vem juntinho Vem ao lado Do meu rei Cantando o hino Santo, santo eu irei Eu irei cantar No coral celestial Junto com os anjos A igreja vai cantar No coral celestial Canta, santo eu irei Santo, santo eu irei Santo, santo, santo eu irei Santo, santo, santo eu irei cantar Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Em adoração, em louvor Deus é o teu amor Não é isso amor